Tá piscando, tá piscando, tá gravando E aí galera, beleza, começando mais um vídeo aqui no canal Primeiramente tá frio Galera, já vou deixar o like aí pra nós, que não é esquecido de se inscrever E hoje, galera, estamos dando um rolê aqui, ó, estamos de um galego Há já tempo que eu não via ele Mano, estamos saindo pra gravar Vou gravar um vídeo com a moto dele Vou parar de pegar a moto dele Vou testar a Lander Eu tô ficando pra trás com você, pra alcançar ele De boa também, aqui em radar, nossa, fazia tempo que eu não via ele, galera Tá frio Tá na hora É, essa cidade tá vazia, hoje é dia de semana, segunda-feira hoje falou aí galera Você queria, nossa, olha como tá cheio disso Tá doido, tio Tô louco Tanto de gente ali, cê é louco Simbora pro rolê, galera Tá piscando, tá piscando, tá gravando Véio, tá acabando a bateria Eu esqueci a bateria em casa Eu acho que eu esqueci Vamos ver quanto tempo eu vai conseguir gravar Porque eu esqueci a bateria em casa Fui Fui Vamos lá. Eu espero que a bateria durou um pouco aí pra poder gravar com a moto dele também, senão vou ter que ir lá buscar a minha. Tem que ir lá em casa buscar. Vou poder gravar na moto dele. Ai, ai. Vou sair no frente da rua. Fazerzinho aí como sempre, sinal. Toc de detalhe, estralar. 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 Toc de detalhe, estralar no Instagram. Vou tirar a foto também das duas motos ali. É, Junior. Vou deixar do Galego também. Vou deixar o canal dele aí na descrição. Toc de detalhe. É, o que é o nosso, olha lá. Nossa, ta louca. Parar pra dar uma varranela Sinalzinho como sempre, né? Galera, finalizar o vídeo ali, né? Parar ali pra tirar uma foto Finalizar o vídeo também que eu tô sem bateria Senão eu não vou conseguir finalizar depois Galera, não esquece de deixar o like aí pra nós Se inscreve pra dar aquela força pra nós, tá ligado, né? E valeu, heróis, e fui!